E aí, pessoal, o que é que vocês querem? Ei! Ô, velho, como vocês são falsinhos. Ah, agora deu. O que é, meu irmão? Você quer o quê? Vocês estão de dieta? O Cláudio Henrique não parece um pitbull, gente? Bom, não convidei. Não sei o que está acontecendo aqui. Estou devendo alguma coisa para a senhora? Mas o que aconteceu? Está acontecendo que eu não estou me dando com ele. Então você não se dá bem nem com você mesma? Delícia, eu tenho que pegar minha linguiça. Tanto linguiça aqui. Mulher, ele pediu. Fique na sua. Ninguém entende o que você gosta. Você é de linguiça. É o quê? Delicença. É a dona da... É a dona da... Isso é a máquina que tudo é... Quer ter mita? Você é muito ridícula. Sou não. Você é ridícula. Sou não. Porque você disse que gostava de mamãe. Agora você gosta de linguiça. Só tem linguiça em casa. Você pega... Aqui é um manche. Você é duque. Oiteiro. Não é bem assim também, Cris. Cala a boca, barro vermelho. Inclusive, um beijo, um abraço para os bairros das nossas queridíssimas trans. Ajeita aqui. Fora o cemitério também. Ela mora atrás do cemitério. Um beijo, pessoal. É, né? É. Qualquer coisa já fica lá mesmo. Aí tem aquele ditado, né? Aí tem aquele ditado, né? Descanso eterno, dai no Senhor. Ela já nasceu descansada. Eu também acho que ele já morreu e não sabe. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que tá a vida de hoje? Sai. Eu vou dizer, vocês se divertiram. Eu amei a festa. Tá foi ótima. Eu nunca vi uma festa assim. Em casa é difícil ter Coca-Cola. E o meu irmão faz feira de meia. O que é? É. O que é que tem? Nada. Nada. Ajeita aqui em cima, meu amor, só um pouco. Não tem jeito, não. É barato o prêmio dele. Mulher, né? Não, barato. Todas as minhas trans, amanhã, todas reunidas pra fazer os testes de Covid, entendeu? O meu irmão tem que fazer, tá bom? Então assim, todas, filirinhas pro filirinho. Na verdade, são três dias. Daqui a três dias a gente vai fazer. Viu? Principalmente as idosas. Bete, me diga uma coisa. E o seu cavalo? Você tá ansiosa? Eu tô nem dormindo direito, cara. Eu já soube, minha filha. Hã? É o que você mais quer mesmo. Tudo. É o que eu quero. Nossa vida é ter muito mal. Mas você vai colocar ele onde? Hã? Ela já ganha até o parque, cara, pra colocar ele. Pra dizer, viu? O que o programa não faz pra ter até o parque, pra botar um cavalo. E uma pessoa mexe, eu vou pra igreja. Eu não tenho nem uma galinha. Não posso ter classe, não, pobretão. Nossa, o pé é isso, meu amor. Tá caindo. Uma coisa que você não tem. Quem não tem, meu amor? Eu tenho os pés no chão. Aqui é uma mídia. Tá assim. Você. Por que não? Você tá com o pé na cova. Vai e morrer. A cova expulsa. Tem certeza que eu tô com o pé na cova. É tão possível que você morre junto que o Gonçalo não quer saber mais de você. Mas tem certeza que lá você é enterrada no São Gonçalo e você é nas Cacimbinhas? Você é enterrada. E você é feliz? Tem certeza. Ninguém feliz morre, não, meu amor. Tá tudo. Já que não vai, os caras não estão felizes. Eu não acredito que estão brigando por quem vai se enterrar em qual cemitério. Eu não acredito que... Eu vou no São Gonçalo e nas Cacimbinhas. Me leva junto com um buraco só. Peguei na sua. Um buraco já deu muito tempo. Eu chorei quando você chorasse quando o papo. Foi muita emoção. Realmente foi um espetáculo. Você ajeita aqui, meu amor. Ajeita só esse papo. É as garras. Porque eu tenho que ser esperado.